Boa noite a todos e a todas que estão presentes no auditório da SEJA, encarnados e desencarnados, e os que nos acompanham por nossas redes sociais, o canal YouTube da SEJA e pela TV7. Nesse momento, gostaríamos de pedir, encarecidamente, que os celulares fossem desligados ou colocados no modo silencioso. Para iniciarmos nossa reunião nesta noite, faremos uma leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Capítulo 58, Crises, e nos diz a epígrafe, Pai, salva-me desta hora, mas para isto, vim a esta hora. Diz-lhe Jesus em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E eu, mestre, provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o ápodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção da eterna ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Nesse momento, gostaria de convidar nossa querida amiga Dona Edna para proferir a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos para melhor pensarmos em Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajouro a estrela guia, ao aflito à consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o ófão, Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para estudarmos um pouco do evangelho e para tentar, Senhor, vivenciá-lo a cada momento de nossas vidas. Como pecadores que somos, tentamos, mas um dia conseguiremos. Fiquemos em paz com Jesus. Que assim seja. E como tema da palestra de hoje, Francisco de Assis e o Santo Sudário. Temos como palestrante o amigo Senhor Zanelis Brito, o qual passo a palavra. Caríssimos amigos, minhas senhoras, meus senhores, é motivo de muita alegria mais uma vez nesta noite. Uma das coisas que mais me impressionou na minha vida foi o Santo Sudário. O Santo Sudário de Turim. Eu cheguei até a marcar uma viagem para Turim para ver uma exposição dessa relíquia do Santo Sudário. infelizmente a minha viagem foi cancelada e reprogramada de modo que quando eu cheguei a Turim na Itália não estava mais sendo exposto a visitação o Santo Sudário. eu apenas vi a réplica mas a réplica não traz aquela emoção do Santo Sudário. Apenas para aclarar nós vamos tecer alguns comentários acerca do Santo Sudário. Talvez algumas pessoas aqui não estejam interessadas não conheçam então vamos comentar um pouco sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário é um tecido de linho puro com 4 metros e 35 de comprimento por 1,10 de largura. Esse tecido ele foi descoberto no ano de 1357 apareceu o Santo Sudário na França em mãos de uns templários e daí para frente esse Sudário foi doado ao Vaticano e esse tecido o que tem de especial tem impresso nesse tecido a figura de um crucificado que nós acreditamos que tenha sido Jesus. é como que alguém se deitasse sob um pano e outra pessoa cobrisse a parte frontal toda então está impresso no tecido as costas do crucificado fazendo a volta da cabeça o rosto os braços o tronco as pernas mas é uma imagem quase imperceptível quase imperceptível não é uma imagem pintada a óleo não é imagem que tenha sido feito por um artista foi feito exames e exames nesse tecido e chegou a essa conclusão de que no nosso planeta terra ninguém é capaz de fazer algo parecido com o santo sudado a forma como o tecido ficou impresso ninguém sabe exatamente mas parece dá a impressão que trata-se de uma espécie de explosão de eletricidade de energia ou seja deitou-se um corpo num tecido cobriu-se o corpo e aquele corpo explodiu desintegrou-se de uma forma elétrica e essa luz impressionou e marcou o santo sudado no ano de 1898 secundo pia um fotógrafo italiano foi convidado pelo vaticano para bater a primeira foto do santo sudado ninguém até então tinha a imagem do sudado feita em fotografia ninguém então quando ele bateu a foto naquelas máquinas antigas que você batia a foto levava o negativo colocava num banho de prata e outras substâncias para revelar quando ele faz isso que olha para o negativo aquela imagem que era imperceptível a olho nu no negativo ficou realçada vívida perfeita via-se perfeitamente o crucificado ou seja a imagem do sudado só é vista ou só é visível se for no negativo no positivo quase que não se vê você tem dificuldade de ver os detalhes se você bater uma foto e olhar o negativo da foto aí você vê então é a primeira imagem que existe no planeta cujo negativo é melhor do que o positivo é a primeira imagem no ano de 1978 o Vaticano empolgado com o santo sudado achando que a ciência bateu o martelo e dizer que ali estava o pano que cobriu Jesus estava o pessoal do Vaticano o Papa tranquilo e vários cientistas norte-americanos passaram 120 horas no exaustivo trabalho detalhado vendo as fibras mais íntimas mais delicadas os pólen constataram até a presença de sangue sangue humano foi verificado é sangue humano tipo AB não era uma pintura porque toda a imagem era feita em forma de luz não existe tinta óleo não existe guache nada 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 é uma imagem inigualável inconfundível impossível de ser reproduzida os cientistas até tentaram fizeram um boneco de metal aqueceram botaram tecido sobre esse boneco de metal a imagem não prestou só existe do planeta terra uma imagem no negativo e que no positivo é que a gente vê perfeito que é o tsudari os cientistas da NASA fizeram o seguinte teste pegaram um equipamento chamado VP8 um equipamento que foi programado para quando visualiza um objeto ele traduz como o que é claro está mais perto o que é escuro está mais longe esse VP8 é usado em sondas espaciais para fotografar planetas porque bate a foto aí ele interpreta o que é claro está mais perto o que é escuro está mais longe depois revela e fica tudo em alta resolução em tridimensional perfeito mas não serve para fotografar ser humano não serve porque quando vai bater a foto de ser humano o ser humano fica todo deformado na máquina VP8 então foram bater a foto do tsudari quando bateram a foto se surpreenderam porque se no negativo a imagem era mais visível no VP8 da NASA a imagem ficava tridimensional em alto relevo a única imagem que existe no planeta Terra que nesse equipamento VP8 fica em três dimensões o único é o de tsudari nada parecido existe na Terra não tem pintor não tem artista não tem não tem a NASA ninguém ninguém sabe fazer uma imagem daquela ninguém o Vaticano então impressionado com os resultados só pode ser Jesus só pode um cidadão com 1,80m com a idade de 37 anos aproximadamente que era a idade do Cristo o Vaticano empolgado autorizou tirasse um pedacinho do tecido para três grandes laboratórios calcularem a idade do pano de que época era o pano era o teste carbono 14 um teste infalível o que o carbono 14 diz você assina embaixo isso em 1988 três grandes universidades se incumbiram de fazer o teste cada universidade uma do Arizona dos Estados Unidos outra em Oxford do Reino Unido e outra em Zurique na Suíça três universidades nenhuma devia conversar com a outra e cada universidade recebia um pedaço do tecido misturado com quatro pedaços de outro tecido que não tinha nada a ver para que eles então averiguassem e bater seu martelo é de tal época meus amigos qual não foi a minha e a opinião de milhões de cristãos que sonhavam que o carbono 14 ia dizer que o plano do Sudário era da época de Jesus quando faz o teste não era da época de Jesus o pano é do ano de 1260 foi uma tristeza foi um desengano então começaram a dizer é uma falso o Santo Sudário é falso não, não é falso porque ninguém consegue falsificar ninguém consegue fazer o igual com a tecnologia de hoje ninguém consegue como é que no século 13 alguém poderia ter feito o Sudário se hoje não se faz então falso não é apenas a data não é aquela esperada a data do Sudário é 1260 um cientista russo Dmitry examina e revisa todo o teste feito pelas três universidades e diz olha o resultado é esse mesmo com a pequena variação que eu diria que não é do ano de 1260 e sim do ano de 1220 porque eles não levaram em consideração que o tecido do Sudário no ano de 1500 passou por um incêndio e quase queimou o Sudário queimou algumas partes do Sudário e as freiras as irmãs religiosas que tomavam conta do Sudário lavaram o Sudário com azeite com óleo que alterou o resultado do carbono de 14 em 40 anos segundo o cientista russo Dmitry então nós temos o que? temos o Sudário que ele é verdadeiro verdadeiro porque ninguém consegue imitar ninguém ninguém consegue fabricar ninguém consegue explicar como foi feita aquela imagem um cientista odontólogo doutor Pierre Barbier examinou minuciosamente o Santo Sudário Sudário e disse olha ele é autêntico porque é autêntico porque quem fosse imitar Jesus crucificado faria o desenho com o cravo na palma da mão porque ficou repercutiu mundialmente essa imagem de que Jesus foi crucificado com cravos na palma da mão quando na verdade o Santo Sudário mostra que ele foi crucificado com os cravos nos pulsos por que nos pulsos? porque na palma da mão o peso do corpo não sustentaria rasgaria a mão e o crucificado cairia do chão mas no pulso não ficaria preso e não cairia da cruz é um detalhe ou particularidade que ninguém iria descobrir jamais outro detalhe do Sudário é que as mãos do crucificado só tem quatro dedos por que? Pierre Barbier esse odontólogo cientista descobriu que quando você põe o cravo no pulso de uma pessoa atinge o nervo que flexiona o polegar então a imagem ficou só quatro dedos porque o cravo no pulso atinge o nervo que sustenta o polegar outro detalhe outra particularidade biológica que ninguém iria supor que acontecesse bem vamos fazer uma pequena pausa no aspecto do Santo Sudário é sem dúvida alguma a imagem de Jesus como é que ele fez isso? como é de Jesus se não é do ano zero se não é do ano 37 vamos voltar no tempo vamos à época de Jesus no evangelho de João capítulo 21 Jesus está materializado já tem sido crucificado já ressuscitou está na beira da praia do mar de Genezaré e grita para os apóstolos que estavam em um barco pescando arremessem a rede para o lado direito do barco o barco estava próximo de atracar porque tinham desistido foram a noite anterior pescar nenhum peixe conseguiram recolher desistiram e estavam voltando quando avistaram um cidadão um jovem dizendo jogue a rede para o lado direito quem é aquele homem? João Evangelista disse é nosso mestre é Jesus estou conhecendo que é ele será? é é Jesus bom se é Jesus lança a rede do lado direito do barco e pediu olha e eu que estou nu estou despido vestiu um calção e não me espere eu vou ver Jesus logo estou morrendo de saudade pulou dentro d'água só nadando para falar com Jesus lançaram a rede quando puxaram veio com 153 peixes como é que ele sabia? só podia ser Jesus então ansiosos trouxeram o barco puxaram a rede com os peixes e Jesus estava esperando por eles tinha feito fogo tinha assado peixe e pão venham comer comigo eu não sei imaginar a intensidade da emoção de você reencontrar com alguém que você disse que ama que você sabe que morreu mas que está vivo ali a emoção é muito grande muitos foram as lágrimas Jesus disse Pedro quero falar com você Pedro como vocês estão lembrados como nós estamos lembrados quando Jesus estava sendo julgado para ser condenado por Pilatos chegaram até Pedro e disseram Pedro você é um dos apóstolos não eu nem conheço Jesus eu nem conheço eu nunca o vi negou três vezes e Jesus chamou Pedro vem cá Pedro eu quero fazer uma pergunta a você Pedro tu me amas já senhor eu te amo muito toma conta das minhas ovelhas aí Jesus querendo lembrar a ele as três vezes que ele negou perguntou de novo Simão filho de Jonas tu me amas senhor sou duvida eu te amo muito muito apacenta minhas ovelhas Jesus pergunta para ele terceira vez Pedro tu me amas de verdade aí Pedro chora ajoelhas tu sabes tu conhece o coração das pessoas tu sabes que eu te amo mas ele sabia que essas três perguntas foi porque ele negou três vezes enxugou as lágrimas e Jesus diz olha você vai ter um fim da vida trabalhoso vão levar você preso para onde você não quer ir vão vestir seu corpo e desnudá-lo sem você querer aí Pedro disse mestre o que será que vai acontecer com João evangelista aquele que vai passando ali o que vai acontecer com ele Jesus olha para ele está escrito em João capítulo 21 diz assim se eu quero que João evangelista fique aqui na terra até que eu volte que tu tens a ver com isso se eu quero que ele fique aqui até que eu volte que tens tu com isso então Jesus anunciou que ia voltar e nesta palestra nós queremos dizer que o sudário é a volta de Jesus 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 volta e deixa marcado no sudário então Jesus diz para Pedro se eu quero que ele fique aqui até que eu volte que tens tu a ver com isso quando Jesus subiu a ascensão dele para o céu a multidão olhando desesperada não vá não vá não vá senhor e ele subindo isso tem atos dos apóstolos capítulo 1 dois anjos materializam-se no meio da multidão para tirar a atenção do povo que o povo está dificultando Jesus partir dificultando então os dois anjos dizem assim o que vocês estão olhando para ele da mesma forma que ele subiu ao céu ele vai descer vai voltar da mesma forma ou seja ele está anunciando que Jesus vai voltar mas não fisicamente vai voltar em espírito da mesma forma que subiu vai descer no evangelho de Mateus capítulo 24 Jesus diz o seguinte assim como o relâmpago que nasce no oriente a palestina é oriente e atinge o ocidente a Itália é o ocidente nós somos ocidentais assim como o relâmpago que nasce no oriente e chega ao ocidente assim também será a segunda vinda do Senhor o retorno de Jesus virá como relâmpago não é físico é como relâmpago como luz vem do oriente para o ocidente Jesus deixou claro não temos que duvidar bem e aí nós estamos numa pequena encruzilhada primeiro o sudário é autêntico certo a ciência tem razão porque Kardec disse disse se a ciência algum dia provar que o espiritismo está errado em algum ponto você muda esse ponto e fica com a ciência então se eu pensava que Jesus o sudário de Jesus era do ano 30 a ciência provou que não é que é do ano de 1220 eu vou ficar com a ciência no ano 1220 mas como como 1220 como explicar vamos lá vamos lá a doutrina espírita nos ensina que nós temos três corpos nós somos uma trindade nós temos o corpo físico o corpo espiritual que é o perispírito nós temos matéria espírito e perispírito a matéria morre morre quando a nossa matéria morrer vai sobrar o que? o nosso perispírito que é o nosso corpo espiritual e nossa essência imortal o espírito pensante é o que vai sobrar talvez poucas pessoas saibam que no mundo espiritual que está André Luiz Emmanuel essa turma Chico Xavier está lá no mundo espiritual com o corpo perispiritual o corpo físico foi para o cemitério mas quando acontece de eles voltarem de eles reencarnarem para reencarnar tem que morrer o corpo perispiritual é chamada segunda morte pouca gente atenta para esse detalhe nós morremos duas vezes uma quando devolvemos nosso corpo à matéria a segunda quando vamos reencarnar a gente deixa o corpo perispiritual ele morre e entramos no útero materno tomamos conta dos corpúsculos de vida embrionários no útero da mulher e lá fabricamos novo corpo perispiritual então cada existência nós temos um corpo perispiritual novo toda vez que a gente morre devolve-se o corpo físico para o cemitério sobe o corpo perispiritual e o espírito quando vai reencarnar mesma coisa perde-se o corpo perispiritual retorna só o espírito e dentro do útero materno no óvulo fecundado vai ser gerado um novo corpo perispiritual isso é um ponto outro ponto suponhamos que Bezerra de Menizes doutor Bezerra de Menizes estava no plano espiritual foi chamado por Jesus Bezerra você trabalhou tanto pelo bem da humanidade que você foi promovido você vai morar agora no outro planeta muito mais elevado do que a terra está lá no livro dos espíritos questão 94 quando a gente está no mundo espiritual com o perispírito e espírito e se muda para outro planeta o que acontece? o perispírito tem que morrer para adquirir um novo perispírito no outro planeta a segunda morte reprisando na matéria morre o corpo físico fica o espiritual e o espírito no mundo espiritual quando vai reencarnar morre o corpo perispiritual só fica só o espírito essência pensando corpo mental e quando está no mundo espiritual e vai promovido para um planeta mais iluminado também perde o perispírito está claro? então nós vamos ver Jesus Jesus transfigurou-se após sua morte Maria Madalena ou Maria de Magdala quando viu Jesus quis abraçá-lo Jesus disse para ela não me toqueis porque eu ainda não subi para o meu pai o vosso pai eu não subi para o meu Deus o vosso Deus noutra passagem ele diz e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos como é que ele diz isso? como é que ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos? como explicar isso? Jesus morreu ressuscitou e garanteu eu vou ficar convosco até a consumação dos séculos ele estava dizendo que iria passar vários séculos aqui conosco com o corpo perispiritual da terra só depois de vários séculos ele ia se libertar desse corpo perispiritual para morar numa outra estrela numa outra estrela eu espero que não esteja sendo complicado mas estamos tentando deixar o mais claro possível estamos tentando então o que aconteceu? Jesus morreu seu corpo material ficou perispírito e seu espírito enquanto enquanto ele esteve aqui na terra na órbita da terra próximo de nós por séculos eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos por vários séculos ele permaneceu como perispírito no dia que ele resolveu ir para uma outra constelação sideral ele teve que abandonar o perispírito e foi isso que aconteceu ele tinha que destruir o perispírito mas destruir o perispírito dele era um prejuízo um grande prejuízo porque os perispíritos dele eram a prova de que ele existiu de que ele viveu que ele foi crucificado foi isso que ele quis fazer já que eu vou morar num outro sistema estrelar vou perder o perispírito em vez de perder eu vou impressionar um tecido como o perispírito e fica para sempre a história e a ciência comprovar de que eu existi que eu vivi que eu sou real que eu sou real quem não se lembra da frase que eu disse em João capítulo 21 Jesus disse João Evangelista Pedro diz mestre o que será de João Evangelista se eu quero que João Evangelista fique até que eu volte então Jesus garantiu que João Evangelista ia ficar aqui na terra até o dia que ele ia voltar para se comunicar e ir embora para o plano sideral nós espíritas sabemos sabe o que? pequeno detalhe Francisco Cândido de Xavier era a reencarnação do Francisco de Assis não sabiam? Chico Xavier era a reencarnação do Francisco de Assis Francisco de Assis era a reencarnação de quem? João Evangelista então João Evangelista reencarna como Francisco de Assis se eu quero que ele fique João Evangelista até que eu volte então Jesus volta através de Francisco de Assis é aí que ele volta como? vamos verificar o caso calmamente no livro materializações luminosas de Ranieri esse delegado de polícia que passou décadas estudando materialização que teve a ocasião a oportunidade de reunião só com adultos materializar-se sua filha de dois anos Heleninha que veio correndo papai e subiu no colo dele e trouxe uma flor do mundo espiritual ninguém engana o pai e mais uma menina de dois anos a reunião era só de adulto e a criança materializou-se então ele traz a seguinte revelação pouca gente sabe como se dá o fenômeno de materialização tem duas formas uma forma o médium desprende dele o ectoplasma e o espírito faz sua materialização primeira forma segunda forma o médium dorme o perispírito do médium sai do corpo e o espírito que quer se materializar se materializa em cima do perispírito do médium que está fora do corpo perceberam que ele chama de super incorporação ou seja o médium dorme sai do corpo seu perispírito e o espírito se envolve o perispírito do médium e materializa-se foi essa forma que aconteceu com Francisco de Assis no ano de 1224 Giovanni Bernadone o Giovanni quando nasceu a sua mãe batizou como Giovanni Bernadone quando o pai chegou da França por que botou o nome de Giovanni não, não quero esse nome não bota Francesco que quer dizer francês francesinho pegou Francesco Bernadone como ele nasceu em Assis Francesco de Assis Francisco de Assis ficou um século antes de Francisco de Assis nascer uma sensitiva alemã e o Dengarda previu o renascimento de Jesus ele o filho de Deus vai renascer por intermédio de um pobrezinho rapaz humilde feinho que era fazer assim feinho mas de um amor descomunal de uma humildade extraordinária vai amar as plantas os animais dos pássaros e isso vai ser para logo essa pesquisadora é citada numa obra extraordinária que relata os grandes missionários da igreja e o Dengarda é uma uma pessoa do alto clero que tornou-se santa pela igreja ela anunciou a vinda a volta do filho de Deus ela anunciou mas que vinha na pessoa de Francisco de Assis ela disse isso Francisco de Assis no ano de 1224 com 42 anos sobe o Monte Alverne e quando chega no alto do Monte Alverne chamou seus discípulos e disse fiquem aqui eu vou ter uma conversa em particular com Jesus os discípulos de Francisco de Assis ficaram ele foi sozinho ocultou-se da visão deles ficou num local que eles não viam e aí desce do céu materializado Jesus o crucificado com as chagas as marcas dos cravos tudo exatamente igual com seis asas de luz ora Francisco de Assis que era a reencarnação de João Evangelista João Evangelista que era médio de efeitos físicos pois é João Evangelista médio de materialização dos mais fortes todos os grandes fenômenos que Jesus realizou estava presente João Evangelista na transfiguração do Monte Tabo estava lá na multiplicação dos pães estava lá quando andou sobre as águas do mar estava lá quando curou a filha do sacerdote Jairo da sinagoga estava lá sempre estava presente João Evangelista porque era médio de materialização no Monte Alverde no ano de 1224 quando todo mundo ficou orando no local e ele foi sozinho conversar com Jesus Jesus desce do plano espiritual eu imagino não tem isso no biógrafo o biógrafo não conta isso porque é um segredo que ele conversou com Jesus mas eu imagino que Jesus disse assim Assis Francisco eu quero deixar um presente para a humanidade um retrato meu como eu fiquei quando fui crucificado por isso que eu vim assim todo enxagado e preciso do seu da sua mediunidade para me tornar palpável visível tangível aí acontece o fenômeno que Ranieri anuncia no seu livro de materialização luminosa a super materialização ou seja o perispírito de Francisco de Assis saiu do corpo ele adormeceu Jesus incorporou no corpo de Francisco de Assis tornou-se materializado deitou-se num tecido e marcou o tecido quando marcou o tecido ele explodiu em luz aquela explosão de luz desmaterializou o perispírito de Jesus e deixou sua imagem estampada no tecido e foi para planos siderais elevadíssimos Francisco de Assis dobra o pano e volta nenhum biógrafo cita que ele trouxe um pano não, nenhum nenhum cita isso mas cita que por incrível que pareça ele foi orar quando voltou veio com as chagas de Jesus porque materializou se no perispírito dele Jesus com as chagas quando foi embora as chagas veicou no perispírito quando voltou para o corpo levou a chaga para o corpo as chagas apareceram do corpo foi que você conversou com Jesus tem um segredo que eu conversei com Jesus que ele disse que eu só vai ser revelado após minha morte são segredos que ninguém pode estar comentando era o Santo Sudário era um segredo para não contar para ninguém isso no ano de 1224 63 anos depois desse fenômeno da visão dele um cidadão Arnott de nome Arnott que era um templário que era um militar dedicado ao evangelho e a Jesus um templário tomou posse como templário e no dia da posse disseram olha você entrou aqui é um templário vai servir o Cristo nós temos uma relíquia guardada aqui chega e vê nesse quarto aí mostram o Sudário para ele 63 anos após a morte de Francisco de Assis esse Arnott esse templário vê o Santo Sudário e diz que era um homem barbado no Sudário e que beijou os pés dele três vezes ajoelhado quem descobriu isso? uma pesquisadora dos templários italiana Bárbara Farlatti pesquisando nos arquivos secretos do Vaticano constatou esse detalhe este homem viu o Santo Sudário no ano de 1280 e não sei quanto 63 anos após a morte de Francisco de Assis 63 anos depois então meus queridos amigos se eu fosse morrer e pudesse meu corpo servir para alguma coisa a pessoa diz olha corte e tire os órgãos para aproveitar se Jesus ia perder seu perespírito porque ele tinha de voltar para seus espaços siderais ele aproveitou o corpo dele e deixou esse recado para nós essa lembrança para a humanidade então ficam os pesquisadores dizendo ah o carbono 14 está errado está errado não a data do carbono 14 exatamente a data de Francisco de Assis no Monte Alverne recebendo as chagas de Jesus como isso aconteceu nós explicamos ele cai por isso de Assis cai adormece sai do corpo Jesus incorpora nele marco sudário exploda em luz e volta para o espaço sideral eis o que aconteceu para ser fabricado o santo sudário é uma relíquia a ciência ainda vai dobrar os pés as religiões vão ainda aceitar mas como pensam que por não ser do tempo de Jesus não é verdadeiro se equivocam se equivocam é autêntico o santo sudário é verdadeiro o santo sudário uma equipe de de Socho Noé uma turma do Socho Noé dessa fé religiosa dessa filosofia de vida quando Chico Xavier ainda era vivo foi fazer uma visita a Chico Xavier em Uberaba foi fazer uma visita a ele e publicou essa reportagem da revista Mundo Ideal quando ele chega para falar com Chico e descreve a sala onde Chico estava sentado humildemente e diz na parede encontrava-se um quadro na santa ceia e na outra parede um quadro do santo sudário Chico Xavier era a reencarnação do Francisco de Assis por isso que ele voltou lá o santo sudário que ele era o santo sudário porque ele acreditava na verdade do santo sudário se ele não acreditasse ele não botava e que o Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista o discípulo amado de Jesus uma velhinha que lavava os pés de Chico Xavier um senhor idoso que lavava os pés dele constatou que tinha os cravos nos pés de Chico Xavier os cravos de Jesus a marca Chico que marca são essas deixe para lá minha filha deixe para lá quando era Francisco de Assis os cravos passou para o corpo físico dele porque ele tinha emprestado o seu perispírito e de uma vida para a outra ele ainda trouxe a marca dos cravos dos pés muitos historiadores chegam a dizer Jesus é uma criação é uma ficção Jesus não existiu e Jesus fez essa questão de deixar esse presente para a ciência de você estremecer diante daquela beleza daquela impregnação de tanto sofrimento ali escrito ele que tanto sofreu por nós sacrificou-se por nós por amor a todos nós a Jesus nosso mestre de infinito amor nós agradecemos por esse presente que recebemos e que tua imagem permaneça não somente no santo sudário mas gravada em nossos corações que Deus nosso pai de infinito amor e bondade que Jesus nosso mestre querido que ressurgiu a sua segunda vinda foi através de Francisco de Assis porque ainda tem religião esperando que Jesus vai voltar já voltou está no santo sudário que Deus nos ampare hoje e sempre vamos aos avisos finais próximas palestras sábado dia 28 de maio teremos como tema justiça divina com a expositora Denise Lino quarta dia 1º de junho teremos como tema melhor sintonia e intimidade com os nossos espíritos protetores expositor o amigo Sr. Oscar de Lira informamos que o atendimento fraterno está ocorrendo de forma presencial todas as quartas e sábados aqueles que se sentirem necessidade desse atendimento devem realizar agendamento pelo link disponível na bio do Instagram seja CG ou no site da Seja a Seja convida a todos que desejarem conhecer um pouco mais de suas atividades e fazer parte do grupo de colaboradores voluntários desta casa a procurarem qualquer trabalhador para receber orientações e esclarecimentos devidos o passe de hoje será individual aqueles que desejarem a realização do passe permaneçam nos seus lugares em prece e em silêncio para que após a prece final a equipe os direcione para o atendimento nesse momento nossas luzes estarão amenizadas mas nada de extraordinário acontecerá vamos fechar nossos olhos é levar o pensamento ao alto e imaginar a imagem do mestre Jesus vamos nos deixar sermos envolvidos pela espiritualidade amigas que nos auxilia nos orienta nos protege e que nós possamos diante quaisquer crises enfrentarmos estarmos com os corações brandos que assim como o santo sudário que atravessa o tempo a história a ciência moderna que a imagem do mestre Jesus possa se eternizar em nossos corações mestre amado que nós possamos buscar teu amparo e amor não só nos momentos de crise mas que nós possamos desenvolvermos uma intimidade para convosco diária que nós possamos Senhor buscar inspirações em Moisés em Francisco de Assis e te buscar como forma de alento de amor e de proteção e de proteção que apesar das contingências da vida nós possamos transpor as montanhas do orgulho da incredulidade do egoísmo de tudo aquilo que distancia-nos de ti que o teu amor se mostre perene dentro de nós todos os dias da nossa existência ser conosco Mestre Jesus Joana de Ângeles hoje e sempre que assim seja que o teu amor é e te dar o teu amor de Deus e te dar o teu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto